Estamos de volta às 7 horas e 7 minutos. No Vale do Aço, a polícia trabalha para esclarecer o que realmente provocou um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta. Foi em Coronel Fabriciano, no bairro Silvio Pereira 2, onde três pessoas ficaram feridas. O motorista da caminhonete teve ferimentos. A mulher que estava na garupa da moto escoriações. A situação mais preocupante foi a do piloto, que teve grande parte do corpo queimada. As imagens circularam nas redes sociais do fim de semana e impressionaram. Um grave acidente ocorrido na Avenida Manaim, próximo à UPA, no bairro Silvio Pereira 2. De imediato foram deslocados equipes policiais para o local, que em contato com populares, foram informados de que o acidente ocorreu entre um veículo Fiat Toro e uma motocicleta, que colidiram frontalmente. Com impacto, a passageira que estava na motocicleta foi arremessada ao solo e o condutor permaneceu ainda próximo à motocicleta. A motocicleta, então, começou um incêndio espontâneo e que esse incêndio causou queimaduras no condutor. Foram acionados o corpo de bombeiro e o SAMU, que apagaram o fogo, e o condutor da motocicleta e a passageira, eles foram encaminhados ao hospital Mascunha. O condutor dessa motocicleta teve grande parte do corpo queimado em razão das chamas do veículo. A passageira sofreu algumas lesões, mas não sofreu a queimaduras. Já o condutor do Fiat Toro, ele reclamava de dores e foi encaminhado à UPA em Coronel Fabriciano. O veículo, a motocicleta, ela foi totalmente incendiada, consumida pelo fogo e foi removido ao pátio credenciado. Já o veículo Fiat Toro, ele estava em situação regular e foi liberado para o condutor habilitado.